Aí pessoal, como eu falei, arranquei o abafador dele Agora ele tá direto, então Só a destruição da sociedade, tá ligado? Aí pessoal, como eu falei, eu vou arrancar essa parada aqui, tá ligado? Pra o negócio do escape, poder fazer a segunda parte do teste dele Aí pessoal, o negócio é o seguinte, eu vou cortar ele Não sei se dá pra vocês enxergar, mas tem a soldinha aqui, tá vendo? Bem na parte da solda, que aí Se o novo dono do escape quiser soldar de volta ao abafador Tem como Aí pessoal, como eu falei, arranquei o abafador dele Agora ele tá direto, então Só a destruição da sociedade, tá ligado? Vou gravar esse vídeo assim e depois eu vou gravar com a ponteirinha Pra ver se dá alguma mudança, demorou? E aí galerias, beleza? Tamo aqui na segunda parte do vídeo agora Bom, lembrando que agora tá só o cano Eu tirei aqui a paradinha, né? Que vem dela original, pra ver se muda alguma coisa Tá etanol Cabo aí boas, 3 velas de iridium, demorou? Etanol comum Vou começar daqui, velho Porque eu tô com medo de subir ali, tá ligado? De encontrar de novo com aquelas pessoas, tá ligado? Não sei se vai dar diferença Tá louco, mas tá barulhento, hein? Ó, tá correndo mais aqui, velho Tá louco, 131 Já bora 139, 140 141 143 Caraca, maluco Deu diferença, hein? Vamos andar normal Tá vindo um carro ali, velho Um carro suspeito Tá vindo um carro ali, velho Ah, vamos lá Ah, vamos logo Até agora, hein? Até agora, hein? 143 143 143 143 143, pessoal Ah, louco, mas o barulho é um barulho assim, insano Ah, o bagulho aqui, deixa eu até dar um pause aqui Mas é isso aí, agora eu vou para a segunda parte Socando, tirei a paradinha ali, né, dos capes Acabou em booster, vela de iridio E etanol comum Partiu Só o contra é paia, velho Ah, o que é a barulho é um barulho aqui, velho Ah, já deu 140 aqui, já é um bom sinal Tô louco, hein? Tô louco, hein? Tô louco, hein? Vamos ver agora, vamos cuidar Cortou aí, agora cortou, rapaz Agora cortou, miserável Eita, rapaz, só o cano, esse aqui virou o trem Ah, agora esses caras ficam zica, velho Aquele negócio lá, o bagulhinho dele lá estava tirando a potência do bicho, velho Bicho, eu estava correndo mais agora Agora sim Agora foi uma moto de respeito Agora sim, agora sim, agora sim Agora última passada, rapidão Dá like aí, mano Na moralzinha